Cláudia, olá! Como é que tudo? Deixa-me falar das novidades muito entusiasmantes. É para a frente, para trás. És para aí a primeira pessoa que diz bem o nome. Porque o nome tem que ser dito com uma certa... Com ênfase, não é? Não é um ênfase, é um ênfase. É assim mais do peito. Sim, sim, mas o mais próximo possível. Olha, ainda bem, porque queria ser fiel à tua ideia. Conta-nos lá, que single é este? Este single é, para mim, apesar de ter já lançado um primeiro single deste segundo álbum, este, para mim, acho que se sente que é o melhor ponto de partida possível para descrever o que é que será este segundo álbum. Porque é uma descrição exata de quem sou, produzido e composto 100% por mim, aliás, como todo o álbum. Portanto, é muito característico meu, porque tenho as raízes minhotas, tenho as melodias das minhas tias a lavar-lhe no tanque, tenho o pastor a passear as vacas atrás no beat da canção. Portanto, é basicamente o meu B. E a própria do videoclip também mostra muito esse universo, não é assim meio tradicional ali, uma fusão. Exatamente. Eu normalmente só tenho um papel, se não o papel para fazer os meus videoclipos, já nos passares videoclipos que vi o que fiz, mas neste aqui queria mesmo descontrair um bocadinho. Ok. E ter um papel mesmo de artista e de estar à frente da câmara e ter uma performance claramente menos despreocupada, porque nos o videoclipos percebi que a minha preocupação era tão grande entre produção, realização e edição, que eu não tinha depois cabeça para dar tudo à frente da câmara. Portanto, fiz o que eu faço melhor que é chamar amigos e pessoas que eu admiro. E o álbum vai ser todo assim? Isto é um prelúdio para o que vai acontecer com o álbum? Não diria que vai ter todos beat com sons de vacas e assim, mas no entanto, não é? Que chatice. Mas no entanto há uma coisa muito mais unificada que se distancia do primeiro álbum e como isto é tudo composto por mim, obviamente que há uma linha melódica e de produção muito mais definida. Foi o primeiro single que eu senti as pessoas mesmo ligarem-me e mandar mensagens e dizer parabéns, gostei de ti ou relaciona-me com o que estás a dizer. Por exemplo, a Catarina dos Best Youth disse finalmente meteste a palavra guichinha numa música, que é o que a minha avó também me chamava e isso toca-me imenso. É maravilhoso. E como é que é o David enquanto produtor? Conta-nos um bocadinho, nós estamos habituados a vê-lo também do outro lado, não é? O David é exatamente aquilo que eu acho. É uma pessoa muito transparente, é uma pessoa super energética, super criativa que acorda muito cedo, que é a única coisa que nós não... Não coincida. Não, não. E para além de produtor, ele vai entrar em alguma música? Podes revelar alguma coisa? E ele teve quase, quase que me entrar no vídeo ao clipe. Mas por faltas de timings, de agenda, não foi possível. Mas eu preferi mesmo tê-lo ao meu lado como produtor, como sensei, como tudo isso e deixar as parcerias para outras pessoas. Obrigada Cláudia. Muito obrigada. E boa sorte com este ep para a frente, ep para trás. A� , não pentru a ter melhorias. Unido, então... Não, tá.